Eu sou Exu Gererê, um Exu pouco conhecido. Apresento-me sempre com uma armadura carregando um tridente e uma espada, porém confundido com Exu Ganga, que por sua vez, é por demais conhecido dentro das giras umbandistas e quimbandistas, e sou o Exu, elemento desta forte e perigosa linha da quimbanda. Os espíritos que são os componentes desta linha são exímios entendidos na prática da magia, seja astral, seja natural, ou qualquer outra forma ou modalidade a eles requisitados. Minha atuação principal é dentro da magia voodoo, muito conhecida a nível superficial, sendo esta modalidade da magia, ensinada a pouquíssimos iniciados, haja vista sua complexidade, sua extrema e perigosíssima eficiência, que em mãos erradas podem resultar grandes e às vezes irreversíveis consequências, tanto ao operador quanto à infeliz vítima. Deixo claro que a magia voodoo pode ser amplamente requisitada e usada para fins maléficos, na qual obtém resultados rápidos e por demais eficientes, contudo a magia voodoo também, e deveria assim ser, utilizada para fins benéficos e virtuosos. Os espíritos que se apresentam dentro desta linha são denominados vulgarmente de Gangas. Este fato é existente pelo pouco conhecimento que se tem que o chefe desta linha que sou, Exu Gererê. Se você gostou deixe seu Laroyer, e nós siga para mais vídeos como este.